Aô moçada, bora balançar o bumbum comigo aí, vim! De ouvindo os teclados, o ítimo que contagia Ela tá de dentro e o bumbum não gosta Tá pelo cacheado acontecendo comigo Tanta de carro, tá com o bumbum que é de bom Ela tá de dentro e o bumbum não gosta Tá pelo cacheado com o pincelos ambígol Tanta de carrão, bebe o uísque e é de bom Eu tô com o meu swing, ela balança o bumbum Eu tô com o meu swing, ela balança o bumbum Tchau, tchau.